O PDT, Carlos Lupe, confirmou o apoio do partido a Lula no segundo turno. Ciro Gomes também disse que segue as determinações da legenda. Reportagem de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o PDT anunciou apoio formal à candidatura do ex-presidente Lula, agora no segundo turno das eleições presidenciais. O presidente da legenda, Carlos Lupe, depois de uma reunião com os integrantes da legenda, garantiu que a decisão foi unânime, mesmo depois das duras críticas de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula. Carlos Lupe justificou que o apoio ao petista nesse momento é principalmente para derrotar o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Ressaltou que Lula não é o ideal para o país, mas que seria mais próximo do que o partido defende nesse momento. E que desentendimentos durante campanha nunca impediram o PDT e o PT de caminharem juntos. Tem uma decisão do partido, essa decisão foi tomada, e a decisão é apoio ao presidente Lula, porque ele representa uma aproximação maior com o nosso ideário, não é o nosso ideário, não é o que a gente lutou para ser, mas é o mais próximo, e principalmente um não muito grande ao Bolsonaro que ele representa. Bolsonaro, na nossa opinião, representa o atraso do atraso do atraso desse país, o aspirante a ditador, o mal vencedor do dinheiro público, um homem da falsa fé cristã. Então, nós não admitimos nenhum PDTista apoiando o Bolsonaro. Carlos Lupe garantiu que em nenhum momento o PDT abandonou o Ciro Gomes durante a campanha presidencial. Isso apesar de alguns integrantes da legenda terem defendido abertamente o chamado voto útil para tentar eleger o ex-presidente Lula logo no primeiro turno. O próprio Ciro Gomes, depois de ataques duros ao ex-presidente Lula, a quem chamou de chefe de quadrilha e críticas também aos escândalos de corrupção dentro do partido, do governo petista, agora ele admite apoiar a quem tanto criticou no passado, avisando, no entanto, que não pretende nem participar da campanha, nem de um futuro governo. Acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. O PDT admite que o momento agora também é de se fazer reflexão interna, entender por que o candidato Ciro Gomes não foi tão bem quanto se esperava no primeiro turno e entender por que o PDT perdeu espaço no Congresso Nacional. De Brasília, Luciana Verdolim.